Olá, vou trazer aqui técnicas para você utilizar este item e deixar a parceira, o parceiro daquele jeito. Se conta, eu sinto de prazer. Eu vou te falar como você aproveita essa bolinha na hora do ato, mas aproveita assim, 100%. Tem formas gostosas de você utilizá-la? Claro que tem. Então anota aí todas. Quando você sair com alguém, que você estiver com um desses em mão, você vai saber aproveitar da melhor forma possível. Primeira informação, isso aqui é feito de gelatina e em contato com a umidade, calor, sensações térmicas mais elevadas, isso aqui dissolve e desaparece, ficando somente o líquido. Dentro de cada cápsula dessa, geralmente quase uma colher de óleo vegetal, que tem sensações, sabores, aromas. Todos são próprios para a região íntima de qualquer pessoa. Então vamos às técnicas para você utilizar ela. Primeiro, você pode utilizar ela para deixar a mulher um pouquinho mais agitada. Pega esse item, vai lá no clite dela, coloca em cima e vai passando para cima e para baixo. Você vai com a boca lá também, dá uns beijos, dá uns círculos com a língua lá, para deixar a região úmida. E depois você coloca essa bolinha e vai fazendo isso, em cima do clite dela. Essa é mais oval, tem as redondas. Se for as redondas, você pode fazer movimentos circulares. Se é dessas ovais, você pode fazer para frente e para trás. Mas bem em cima do pontinho lá, da cerejinha, em cima do clite. Você vai ver que ela vai começar a ficar com as sensações diferenciadas. Quanto mais você faz, ela vai perdendo a textura da camada aqui e vai dissolver. A hora que dissolver, já joga aquele óleo lá em cima. Se for quente, se pulsa, vai começar a provocar essas sensações lá. Quando ela dissolver, vai ficar só o óleo ali. Aí você continua os movimentos com os dedos. Você vai ver como essa mulher vai ficar enlouquecida. Segundo, pode utilizar lá atrás. Faça o mesmo movimento. Põe a cápsula no meio ali do rego e vai subindo e descendo com ela. Para fazer os movimentos de estímulo ali na região. Foca mais no centro, mas sempre subindo e descendo com a cápsula em seus dedos. De forma que ao aquecer e estimular bastante, ela vai dissolver. Vai acontecer de liberar o óleo e o óleo provocar sensações. Você para? Não, você vai continuar com os dedos. Vai estar deslizando mais e a pessoa vai estar recebendo sensações. Se você escolher aquelas que tem sensações de pulsar, você vai deixar essa pessoa mais agitada ainda. Sabe escolher a cápsula certa. E no homem tem como usar? Claro que tem. Sabe lá na cabeça do órgão, aquele Vzinho que tem lá, aquele pontinho, né? Que eu sempre falo aqui no canal, que é um ponto de muita terminação nervosa. Você, mulher, vai pegar essa cápsula e fazer o mesmo movimento em cima daquele Vzinho. De cima para baixo. Se a sua cápsula for redonda, pode fazer círculo. Você pode encaixar ela na sua mão e fazer esses movimentos, ó. Bem na cabeça do órgão. O homem vai começar a ter sensações ali diferentes. E aos pouquinhos ela vai dissolver. Assim que dissolver, a sua mão começa a ficar bem melada, bem macia e com sensações. Também pode utilizar no homem. Tranquilamente. Onde mais você pode utilizar? Na barriga, tanto do homem quanto da mulher, ali na região do umbigo, girando ali. Porque essa parte do nosso corpo é cheia de terminações também, que afeta diretamente lá embaixo. Tanto do homem quanto da mulher. Então, você ficar ali girando essa bolinha até ela estourar ali nessa região do umbigo. Vai dar estímulos ali na região também. E facilitar a excitação lá embaixo. Então, são quatro formas para você utilizar ela que dá bastante prazer. Basta colocar em prática. Ah, mas eu não quero utilizar desse jeito. Então, o que você vai fazer? Você pode estourar ela. Passa toda na sua mão. E desce a mão ali na região. Se for do homem, bate uma pra ele. Passa na bolsa escrotal. Se for da mulher, enche a mão ali do líquido. Passa em toda a vulva. Faz o zig-zag. Faz o círculo no clítico. E faz movimentos de selar lábios. Tudo isso você consegue fazer com essas capas. Você gostou da ideia? Já brincou com essas bolinhas alguma vez? Se não brincou, você tá perdendo tempo. Ela tem muitas coisas pra ser aproveitada. E uma dica. Você pode utilizar isso aqui dentro, lá atrás. Pra deixar molhado e vibrando. É uma dica excelente. Ela vem até no formato facinho pra você colocar lá dentro, tá? E a hora que a pessoa encaixar, ela vai dissolver lá dentro. Molhar o órgão da pessoa. E aquecer, gelar, pulsar em cima dele. O negócio vai ficar doido. Você gostou? Já usou? Deixa aí nos comentários. Se tiver uma dica secreta aí, também deixa aí pra gente complementar o vídeo. Um beijo. Vou ficando por aqui. Te encontro no próximo vídeo.